Eu tava pensando que lugar era esse. Emily May Foundation. Meio dia? Pera aí rapidinho. Gente, deixa aqui fora rapidinho que eu não falei pro pai hoje. Pera aí que eu já venho. Tchau. Deixa eu ir aqui no banheiro rapidinho. Já vem. Tchau. 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 O Oto, quando não estava endoidado, era maravilhoso. Eu gosto do Oto. Ele só ficava doido por causa da queda dos braços, né? Mas o Harry ia muito morrer, velho. Ele ia... lindos, né, velho? Se não fosse o que o Norman tinha feito, o menino ia morrer mesmo. Ia ter nem o que fazer. Ih, lá ele. Nossa, mas lindo mesmo. Como você? Isso aqui é céu aberto? Ou é um teto que imita céu aberto? Eu criei um conselho pra manter a gente no caminho certo. Pegava o Norman também. Parece Parque dos Dinossauros. É verdade. O dinheiro do meu pai deu um pontapé inicial. Mas o meu trabalho é fazer a roda girar, pro mundo ser um lugar melhor. Primeiro quero que você conheça a Yang, chefe em entomologia. Você sabe o que é entomologia? Não. Sei. Não. Sobre os predadores delas, na verdade. Gosta de Nilce. Lembrete, o Consórcio de Energia Sosmentável se reunirá amanhã durante o almoço. Aí, vem comigo. Esses dados não batam nos fomos da ideal que tivemos no último março. Pronto pra falar com o Yang? Você deve ser o Peter. É um prazer. Você vai gostar desse prazer. Você vai gostar desse prazer? É um prazer, Yang. O Harry disse que você trabalha com abelhas. Isso. É uma situação bem urgente. Um terço dos nossos alimentos vêm de colheitas polinizadas pelas abelhas. Mas a população do mundo todo está diminuindo por causa de um predador importante. A Vespa Lobo Carnívora. Por isso que a gente criou um jeito de ajudar as abelhas. Bem aleatório, mas interessante. Lá vem o Homem-Abelha, será? Homem-Vespa? Nossa, que demais! Olha que legal! Que legal! Que legal, Jack! Tô! 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 Ah! Tô! 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 Borra. Aqui tem mais? Aqui, ó. Peraí. Ai, gente, eu vou sofrer tanto. Eu vou mirar e atirar uma merda, hein? Faltam duas. Ninguém mexe com as bimovies. Aqui, uma. E a outra. Aê! Beleza, tô voltando. Que legal. Mirar é muito difícil, mano. Tá ligado pra usar o machado do Kratos, pra abrir aqueles baúdos do tempo? Nossa, Mirai. Dê me defenda. Agora imagina jogar com a... Dê me livre. Não, gente. Vocês estão loucos, dê me livre. Eu posso tentar melhorar a velocidade da rede neural. Ah, sim, por favor. Se o Pitty quiser se juntar a nós, vocês podem conversar mais. Valeu, Yane. Eu tenho muito mais coisa pra te mostrar, Pitty. Vem. Eu jogava. Nossa, você é louco. Oi, Miles, tem um minuto? Logo ali é a área de pesquisa médica. Oi, Pira, tem um minuto, já te ligo. A gente tá trabalhando numa tecnologia de ponta que usa prótons em vez de raio-x. É mais precisão e menos radiação. São as coisas que a gente conversava. No controle de avenida. As coisas que a gente sonhava com melhorar o mundo. A ideia é essa. Ai, Pira, aceita logo esse emprego, porra. Desusportável. Doutor Connors. O Connors não é o lagartão? É o lagartão, gente. Lagarta-gato, hein? Ai, seu lagarto. Agora de hack slash, só no controle. Tá, 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 tá. Nossa, o seu tagato, hein? Também acho uma pena, eu gostava do Octavius. Alguma alteração desde hoje de manhã? Tontura, dor, desconforto, ansiedade? Alguma compulsão? Nada. Nunca me senti tão bem. É o que me preocupa. Oxi. Bom te ver de novo. Como assim o que te preocupa? Ih. Você um médico é um lizard? O meu pai acredita em recomeços. Eu tenho que fazer uma ligação, mas... Lizard? O que seria lizard? Vai lá em cima quando der. Ah, lizard é lagarto. Que doido. Eu li lizard, tava escrito lagarto? Mas parece que a presença do Dr. Connor está ajudando o pessoal. Tava escrito lagarto? Nem fudendo. Nossa, deu uma piscada agora. Peraí que a internet deve ter dado uma oscilada. Aguenta aí. Tava lizard, já tá. Tem tanta coisa pra ver aqui. Por onde eu começo? Aguenta aí, chat. A internet cagou, hein? Nossa, cagou mesmo. Deu até o símbolo de rede instável. Ainda bem que não é nada demais. É que nesse Homem-Aranha os nomes estão todos em inglês. Cagou aqui também. Nossa, que merda. Esse aqui é ruim. É a única coisa ruim de jogar pelo remote. É melhor eu aproveitar pra explorar o que der. Dá uma pausa. Espera uns minutinhos que volta. Acho que a única coisa ruim de jogar pelo remote é isso. Eu tô em internet. Cagar? O jogo caga também. O bom do Homem-Aranha é que eu posso pausar a hora que eu quero. Eu não lembro se The Last of Us deixa pausar na cutscene. Aí vai ser um problema. Não, é maravilhoso. Só que assim, eu tô sentindo um pouco de dificuldade. Não pelo controle, mas com o fato de ser dois Homem-Aranhas. Eu tô sentindo dificuldade. Tipo, o Peter faz uma coisa, o Miles faz outra. Aí eu posso trocar de um pro outro. E tipo, as habilidades que eu uso em um não tem no outro. É complicado. Sério mesmo. Tipo, eu ganho ponto, já é difícil você upar pra um personagem só. E aí, tipo, subir de nível é muito XP, né? E aí você precisa de ponto pra upar o outro personagem. Eu tô achando isso dificultoso? Não gostei, não. Vou ser sincero. Vou ser sincero. Era boa, tipo assim, que nem fazia. Era um capítulo todo pra um e tal. Aí na metade do jogo a gente trocava pro Miles. Ficava um tempo com o Miles. Depois de um tempo acostumado. Não, sim, sim. Eu tô, tipo, meio no comecinho do jogo. Eu tô, quantos porcento do jogo? Deixa eu ver. Mapa desligado. Aí não dá pra ver quantos porcento do jogo. Será que se eu fechar e abrir de novo ele melhora? Salvar manualmente. 4 e 12 foi ontem? Tá certo, é o meu. Salve, salve o que tá achando aí. MTX, como é que você tá? O que que tá achando do jogo? Tava em dúvida entre comprar ele e o Alan Wake 2. Apesar de serem totalmente diferentes. São pegados realmente, totalmente diferentes. Só que assim, Alan Wake eu ainda não joguei nem o 1 e nem o 2. Não joguei nem o 2 e o 2. O Homem-Aranha eu sou apaixonada. Então eu sou muito suspeita pra falar. Eu sou muito suspeita pra falar. Tá, eu vou fechar e abrir pra ver se melhora. Eu salvei, né? Mas eu tô gostando muito de Miranha 2. Muito mesmo, sério mesmo. Aí eu vou fechar e abrir o remote pra ver se melhora. Mas eu acho que foi a minha internet que cagou mesmo. Como é que eu pôs o remote? Peraí. Aqui ele abriu este. Como é que eu fecho só o remote? Só fechar mesmo o remote. Não precisa fechar. Peraí. Não, ele meio que abre o... É isso aqui, o remote. Fechar na janela com o mouse. Não, acho que não precisa. Precisa? Precisa colocar no modo um repouso? Porque tu já vai abrir. Entendi. Entendi. Gabriel, obrigada pelo teu follow. Seja bem-vindo ao canal. Tudo bom? Bom dia, bom dia. É meio estranho o toque da música da MC Bibi Fogosa como anúncio da F1 na Band. O que é F1? Da F1? Sério? Que eles estão fazendo isso? Nada contra, tá? Eu amo Bibi Fogosa aqui. A gente gosta muito. Mas na Fórmula 1, né? Negócio, né? Negócio meio punk, né? Mas é aquela. É aquela do incêndio mesmo. Apesadona ou é outra música? Não é outra música. Não é outra música. Tá com a porra. Que susto, macho. Ele volta da onde parou, né? Que susto. Ih, agora a imagem tá boa. E agora a imagem tá boa. Aí, passou. Melhorou. Explore a fundação em mim. Parece que a presença do Dr. Conor está ajudando o pessoal. Acho que eu vou xeretar. Ainda bem que dá pra correr. Alô? Oi. Quando você puder, vem me encontrar aqui em cima. Eu vou. Beleza. Já tô indo. Vocês tão vendo a imagem? Ué. Não pegou a captura? Calma aí. Ué. Ué. Por que não tá pegando? Oxi. Agora. Frescura. Agora foi. Foi, foi. Caralho. Caralho. Nossa. Empresa do caralho, véi. Aceita logo trabalhar aí, pirãs. Deixa de ser burro. Agora a imagem tá boa aí pra vocês, né? Você tá cheio de energia, Harry. Eu tô ótimo. Pera aí, rapidinho. Deixa eu só eu. Tá Maru, que eu tava vendo a Maru. Eu botei no 720, eu vou botar no 160. Pra não ficar carregando. Oi. Deixa eu pegar pão de queijo. Eu já venho rapidinho. 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 Olá. Hoorâng. Oi. Hoje eu tô llegó. Oi. Opa, opa. Aqui. Aqui. Oi. Vai. Oi. A pele também Não pode ser a verdade de um frito Do mar, né? A minha também Ficou bem bonita Não é verdade Minha foto branca Voltei Voltei, voltei Um pãozinho de queijo Pãozinho de queijo Pãozinho de queijo Agora pega a sua máquina do tempo E pensa longe Antes do ensino médio Lá no fundamental Tá bom Hum Peraí Popular você, hein? Foi mal, é coisa de professor O que você tava falando? Sabe aquilo que a gente estuda no fundamental Sobre o Gregor Mendel e as ervilhas? Ah, acho que sim Sobre genética, plantas híbridas e tal Exato O doutor Foster ali Ganhou os melhores prêmios no ramo Pelo trabalho dele com genética vegetal Genética vegetal Quando você tava passeando Você teve a chance de alimentar os peixes? Não Não, não tive Ah, você tem que ir lá É um dos meus lugares favoritos do prédio Tem peixe no prédio Relaxante E tamo fazendo uma pesquisa Baseada na estrutura celular Das escamas das carpas Eu vou lá dar uma olhada assim Oxi Oxi Olha a planta tomando banho De boas Tem um chuveiro pra cada panda Minha gente Valei Minhas plantas tão melhor que nós Que isso? Isso é uma piscina de longe Oi, seu Foster O Harry sempre fala de você É um prazer te conhecer O doutor Foster Está trabalhando com eficiência agrícola Com o aumento da população E as mudanças climáticas imprevisíveis A gente tem que se adaptar mais rápido Do que a natureza Você é uma plantinha Nayana Nayara Para que elas encarem esses novos desafios Sejam climas extremos ou mais pragas Quer ver essa mesa de testes? Quero Ae A ideia é modificar os genes de uma planta Para maximizar as qualidades Por exemplo Uma planta que pode se sustentar Em condições de secura Na nossa simulação O objetivo é maximizar o crescimento Tenta fazer Beleza Combine os pares da base Para incorporar o máximo de genes De crescimento que puder Essa planta vai alimentar o mundo Não, não ficou bom Não ficou bom? Tá Acho que eu peguei o jeito Ótimo Agora você está pronto de verdade Essa é uma planta Que a gente está desenvolvendo Para crescer durante uma seca Empresas patenteiam sementes OGM Visando lucro E são criticadas As nossas não têm direitos autorais E foram desenvolvidas Pensando na sustentabilidade Que demais Interessante Hum, que massa Aham, de boldo Todo mundo ama E faz bem para a barriga Se está caganeiro Tomar boldo Fica top Ué, peraí Então ele não pode ficar aqui Tem que ficar embaixo Não, tem que ser aqui Vamos ver Não, peraí Tem outra água E tem outro sol Peraí Solta a peça Peraí Aí a gente pega esse aqui Ué, tem que ser com o conector verde? Não Não, tá cagado Peraí Mas aí vai bloquear Essa aqui, não? Aqui Tem que ter o conector verde aqui Era para dar, pô Ah, mas aí tá Tem que ser verde Verde e verde Aê Excelente trabalho, Peter Aê Agora foi Agora foi Eu adoro esses negócios do Miran Que você tem que ficar fazendo puzzlezinho E tal, não sei o que O do Horizon eu achava chato Aquele negócio de ficar girando Aquele negócio Ah, não é Maria Nossa O do Zero Dawn Eu sei que o caso é bom para fazer um teste de verdade Se tiver interesse Ah, tenho muito O Harry tava certo Você vai ajudar bastante Valeu, doutor Foster Obrigada, seu Foster Para a última parada E a minha favorita É imponente, mas não demais Divertido Sem ser vulgar Marcante Mas sem ostentação Sexe sem ser vulgar Vambora Ou será O nosso escritório Harry O que você viu aqui hoje É só um gostinho Do nosso trabalho Mas não decide ainda Não antes de ver Uma última coisa Tá bom Que última coisa? Oh, cadê seu crachá? Você vai precisar Para entrar Tem algum lugar Enfiado no meu bolso Aqui, ó Nossa Ele tá pressionado Com uma cafeteira? O que? Comprando ele com emocional Você é um vagabundinho Harry É tudo tão incrível Isso é Aceita logo Deixa de estar vissando Vegando Bob do Miranha Só sofre No tratamento Só conseguia pensar No que eu ia fazer Se sobrevivesse E ouvia sempre A voz da minha mãe Me dizendo Que o nosso planeta Tá em perigo Tá vindo Oi, GV Se me ajudar A gente vai ser capaz De tanta coisa Você sabe Ser o inteligente da dupla Vai Cuida Aceita logo Meu filho O Miranha que luta Tem o Miles aí No teu mundo Tem sorte De ter outro Miranha Esse aqui é o Marvel Spider-Man 2 Que fofinho Que fofinho Gente, olha A vida do Miranha Seria perfeita Se não fosse os karma Dele, mano Bem-vindo Bem-vindo, Peter Quando o Miranha Tá cheio De coisa pra fazer E a humanidade Tá indo bem A vida social Dele E o trabalho Vai pro inferno Sem falta É tipo assim Ele vive no extremo Tipo, ele não pode Ser feliz, tá ligado Parece que o Miranha Ele nunca pode ser feliz Por que a gente Não tem um amigo rico A gente tem Mas ele é mão de vaca O Mike E o Mike Olha aí O Sushulei Ah, e eu esqueci De te avisar Os pesquisadores Nossos estão Com uns experimentos Pela cidade Se tiver tempo Vai dar uma olhada Eu te mandei os locais E o seu crachá Vai te dar acesso Beleza, eu passo lá Oi Desculpa Não ter ligado antes É que eu Eu consegui um emprego Sério? Que demais Onde fica? Na nova fundação Liderada pelo meu melhor amigo É É incrível Mas depois eu te conto Como é que tá aí? Sabe a galera Que levou o Lee E o Scorpion? Eu e o Genk Seguimos os rastros Da aeronave deles Até a ponte Williamsburg Pera aí Eu te vejo lá Pera, você não tem Que terminar a redação? Tem um negócio Laranjinha aqui Que dá ponto Aqui, ó Escuta Seu dever é focar No seu futuro agora Eu te aviso Se descobrir alguma coisa Beleza Aqui, ó Boa sorte lá Não é aqui? Das areia? É, ó Galera Vocês lindam que estão jogando areia em tudo Vocês realmente deviam ir atrás De um lugar mais tropical Vapôrê Vapôrê Nossa, mas esse já aqui está difícil, hein? Ave Maria! Ave Maria, que dificuldade! Um amigo rico ccou de volta. Ai, a gente não tem mesmo não. Ele sentiu, né? Aí tem um negócio verde aqui, do lado. Deixa eu ver o que é isso, porque eu ainda não fiz nenhum desses. Eu acho que... Aqui, olha. Olha a DoraCast! DoraCasters! Oh, meu Deus, é Y. Oh, Y. Triângulo. O que é isso? Ah, é das plantinhas! Que legal! A gente se juntou aos seus amigos do FESCA para alimentar a comunidade. E vamos começar melhorando os jardins. Vamos melhorar os jardins, então. A gente usa as amostras de plantas locais e use o nosso combinador gênico. Ah, esse é muito legal. É difícil, mas muito legal. Coletar amostras, combinar genes, alimentar as pessoas. Acho que dá pra melhorar isso. Bora procurar as melhores amostras. Ah, tem que pegar as plantas antes de fazer o negócio? Isso vai dar merda. Aqui, ó. Como é que eu vou direto pra ali? Aqui. Essas são mais eficientes com água. Vão servir. Aí tem ali do outro lado. Tem uma bem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Produtiva. Ai, caralho. Eu odeio que o Homem-Aranhão ele é 8 ou ele é 80, tá ligado? Ó. Ele vai com o caralho ou ele vai de boa? Uma planta saudável em algum lugar aqui. Essa, tecnicamente, é uma erva daninha. Mas a resistência pode ser útil. Tá, já tenho ótimas amostras. Hora de juntar tudo. Vamos juntar. Ahn... Triângulo. Nem acredito que a FM tá tornando OGMs acessíveis. Ninguém devia pensar em lucro quando o assunto é necessidades humanas básicas. Não. Não, pode ser. Vamos ver. Não, não pode ser aqui. Tem que ser um verde que tem amarelo em cima. Não, também não pode ser aqui. Talvez aqui, ó. Tô louco pra ver isso crescer. Aí o sol. Opa. Aqui. E aí... A plantinha. Aê! Sucesso! Sucesso! Gostei! Tem que preparar um lugar pra plantar. Bora otimizar a água. Bora otimizar a água. Otimizar a água? Ah, é ali, ó. Acho que tem que abrir a válvula. Opa! Tenho que consertar isso. Poxa, como é que conserta isso? As três vão resolver. Mas eu tô tentando não tá deixando? Ué! Ué! Ah, tá. Não, tá, 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 tá. Ué! Nossa, tem que tá cheirando o negócio. Eu tenho que achar todos pro sistema funcionar. Mas que caralho! Olha! O carrinho tá bloqueando o cano. Só mais umas pra ajeitar. Aí... Aqui, caralho! Ah! Ah! Dá pra... Ah! Obrigada, jogo! Porra! Obrigada, jogo! Porra! L2 e atira! Nossa! Nossa! Mas ajudou demais, mano! Meu Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Cadê? L2 aqui... Acho que assim tá bom. Agora foi, pô! Agora foi, pô! Que legal! Gostei! Gostei desse do verdinho aqui. E ali é pra tirar foto, né? Vamos lá tirar foto. Onde é o alvo? Eu não entendi. Pera aí. É daqui? Tá, pera aí. Aí, ó. Onde foi? Onde é o cheiro da cidade? Sabia que eu vi um antigo mestre jogando aí semana passada? Qualquer um podia desafiar ele. E ele perdeu pra um menino que mora na minha rua. Boa tarde! Oi, camarada! Como é que você tá? Boa tardinha! Pietro, obrigada pelo teu follow. Seja bem-vindo ao canal. Como é que você tá? Qual que é a boa do domingo? Me conta. Avin? Ei, eu vi, viu? Aí ele falou assim, por que a gente não tem um amigo rico? Eu falei, a gente tem um Mike. Aí só que ele é mão de vaca. Aí o Suárez, e o amigo rico que não seja mão de vaca? O que o Jonah fez agora? Eu até consigo lidar com ele, mas parece que ele vai ter um churrasco. Nossa, eu tava... Caralho! Eu tava falando isso hoje. Falei, gente, domingo é cara de churrasco, velho. Porra, peraí. Ah, tá aqui a missão. Ah, a boa de hoje vai ter churrasco aqui. Tu não come carne? Nossa, que tristeza. Ah, mas bota uns legumes pra assar, então é bom, mano. É muito bom. Vocês deveriam agradecer. Eu sou mão de vaca pra continuar sendo amigo rico de vocês. Isso é verdade. É verdade. Você tem um pão. Eu vou comer pão de alho. Pão de alho é uma delícia. E eu tenho visto umas receitas de pão de alho que estão, tipo, me surpreendendo. Tinha umas com queijo, com não sei o quê, com azeite, com alho. Menina. Olha. De onde sou? Outra dimensão. Do nada, uma cacatua. Oxe, moço. Peraí, moço. Atacar-me com peia. Esquivar pra baixo. Mas eu já sei isso. Taca por trás lá ele. Eu não sei. Pô, os caras com escudo é foda. Tem que bater de frente, passar por trás e bater de costa. Peraí, calma aí. Vai ela, né? Peraí. Ó, tem que... Nossa, mano. Peraí. Minha vida, caralho. Morri. Nossa, mano. Ai, Renan. Como é que você tá? E abacaxi. Nossa, eu gosto de cebola. cebola eu gosto de berinjela assada cebola assada e tá pera aí atacar inimigo de espantelha esquivar por baixo da defesa da bola aqui ó cara que índio qual é como é que seu chefe conseguiu essa tecnologia de verdade sabe se você podia só ter dito eu não sei morra um cacatuas morra um cacatuas do inferno mas falando sério para onde o seu chefe levou o rio gargano os criminosos não eu tô muito longe tá aproveitando a liberdade isso não foi sinistro não meu Deus do céu peraí puta que o pariu peraí nossa eu tô com 0 de vida ui 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 l1 r1 cadê o negócio gente nossa eu tô com 0 de vida ai mais um amor ui ui cuidado com a rajada só tem que tancar o rajadão meu Deus do céu tem um aqui ainda cadê olha esse podre aqui peraí bate nele vai por trás e vá por bate nele vai por trás e vá por ai foi nossa que dificuldade credo ai que delícia o verão o que que é isso aqui que é isso aí deu certo deixa eu ler vocês pera lá a a a que delícia o verão ah mas logo será o amigo rico que não precisa ser mão de vaca será mas aí tem que ser amigo milionário né se fosse rico não se pode dar um pouco para nós ele dá um pouco para nós sim sou rico não mal uma cara idosa e perdi o argumento não diga isso eu preciso garantir meu lugar no céu não posso derrotar Jesus é verdade ele compra o lugar dele no céu esse jogo é maravilhoso ele é muito lindo o que é isso aí eu vou ter que perseguir essa cacatua eu vou sentir falta dessas perseguições na em lei é sério mesmo que ele vai fazer essa cidade como se fosse uma corrida de obstáculos isso é sempre legal mas vai ser ciência de verdade eu vou receber um só meu deus olha a merda caramba eu consegui mesmo eu tenho uma carreira estável é conseguiu sim comemora bem você pode ficar sonhando com a grana da ciência depois comemora bem hora de perseguir eita é um canhão eléctrico funciona mesmo e aí e aí e aí e aí e aí a besse negócio é muito difícil andar credo e aí o alto e não vai avante e aí e aí e aí eu deius meu deus meu deus e aí e aí e aí Aí! Nossa, que massa! Camuflagem da hora! Será que eu posso ver como funciona? Ah, nossa! As manhã das facas são chatas pra caralho, mano! Eu não vou entender isso, como não. Elas são muito chatas, mano. E agora? Duas camuflagens já foram! Será que o meu traje identifica a frequência visual deles? Eu tenho que dar parry nela. Eu não estou vendo o seu chefe. Onde ele se escondeu? Eu quero conversar com ele sobre as escolhas de vida dele. Você não é digno da atenção dele. Mas o Scorpion é? Falou, então. Olha, eu não tenho nada contra o Gargan. Mas ele apanhou de mim algumas vezes. E você sempre se conter. Pra não matar ele? É. Eu não faço esse tipo de coisa. Cuidado pra cabeça! depar. Cuidado pra cabeça! Independente! Faça positively! as flutuando da vida de capital de capital.. nele! ... A minha vida! Pera aí. Agora foi. O bandido do pedaço. Procure por mais informações. Ué. Tá dando que é aqui. Ó, tá dando que é bem aqui, ó. Ah, ali. Talvez dê pra testar uma coisa. Como é que... Aqui. Aí. Ai, que delícia o verão. Misericórdia e perseguição dos seus fãs aí. Menino, pita, é tão difícil. Sua tortura vai ser escutar a música do Samuel e Vendor Silva. Que diabo é o Samuel e a Raluca, gente? É a sua casa? Eita. Vem cá. Vem cá, Catuá! Eu quero acer esse passeio não. Ainda bem que ele é um milenha, né? Senão tava ferrado. Eu vou mandar essa localização pra MJ. Talvez ela consiga ver os registros do prédio. Pra onde a gente vai agora? Aí. Ai, MJ, você recebeu os dados de localização que eu enviei? Sim. É de um antigo mercado. O dono faleceu ano passado e o prédio foi vendido algumas semanas de... Pera. Esse comprador... E alguma empresa de fachada que tenha adquirido propriedades por toda a cidade. Quardeirões inteiros. Eu tentei fazer uma matéria sobre ela mês passado. Mas eu não sei. Eu não conheço. As pessoas com quem eu falava acabavam sumindo. Vão fazer algo de útil. Sairemos em breve. Quem são essas pessoas? Eu vou descobrir. Boa sorte. Eu tenho que eliminar esses dois tentativos. 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 E os outros caçadores? Os redutos estão todos prontos e a comunicação foi interligada. É uma boa cidade pra caçar. Tenho que fazer um deles se afastar. Seguro. Nossa, que massa! Nossa, que top! Que rápido! Descobri alguma coisa? Duas coisas. Esse grupo armado se autodenomina caçadores. E eles têm vários sotaques. Como é que eu entro aqui? Nossa, que bonito aqui. Uma coisa meio The Last of Us e Afins. Eu aceitei a proposta do Harry. Que demais! Vamos comemorar depois que se acabar o seu trabalho atual. Claro. Até mais. A base está pronta. Olha, segura. Abate do teto. Eu tentei! Aí, deu. O que parou? Oi, Ferri! Como é que você está? Você está bem? Agora a gente vai pra onde? Fique atrás de um inimigo pra fazer um abate. A gente está aberto. Nossa, pega o cara! Eles estão se preparando pra terra. Nossa senhora! Ai, ele vai me ver! É o líder deles? Mas aí! Segura. Mas ele não deixou ir! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Não, 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 não! Agora já era! Puta que pariu! Puta que pariu! Cadê ela? Aqui Não sei se eu pego Pega, otarão Otarão Agora foi Vamos ver Opa, a caneca Pob da caneca Ai, deu certo, chat Delas Tão Voss 3 Uma vibe delas Tão Voss 3 Ai, que delícia O verão Bora E você, tá com fome? Tá com fome, come homem Calminho Não, tá Aí Uma coisa meio xingueque, né Vou ali pegar a comida atrás pra mim também? Eu quero Tá, e agora? Mirar e depois Os retutos estão protegidos Os campos de camuflagem estão funcionando Legal VTOL, drone estalon, munições, suprimentos Ainda falta carga Eu vou fazer uma visitinha pra pessoa encarregada Mas de resto Esvazia o restaurante Use o dispositivo de linha Como é que eu uso, né? Vai pra aqui Aí, ó Perigo Seguro O que é isso? O que é isso? Sai! Não, 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 não Nossa, mano Ué, cadê a outra? Tá falando com ele Só tem os dois, será? Já trago Beleza Ah, tem um ali, ó A gente não tinha rumo antes Mas e agora? Essa é a terra das oportunidades É verdade Ai, merda Pega, otarão Aqui Beleza Ah, tranquilo Ah, foi tranquilo Vai, chat Ah, foi tranquilo Tome só que você vai no lixo Ai, séria Como é que você tá? Hoje você tá saulemon Hoje você tá saulemon Voltei, toma aí Obrigada Muito bom Era como bate nos machos crotos É, exatamente Tava jogando Fortnite O requisito é se empalhar No PC novo dele Ai, gente, olha Ninguém tá mais feliz que ele Do mundo De verdade Ah, tá Tem que fazer assim Tá, entendi Super feliz Ele ficava toda hora Lá aí Lá aí Lá aí Lá aí Porra Rico Esteja Caralho Lá aí Lá aí Lá aí Ah, esse aqui é Doom Doom foi legal Ele tava toda hora Lá aí Lá aí São brilhos Aí tava puto Porque ontem Eu tava jogando Self-Tieves E ele queria jogar Hogwarts na minha conta Só que ele deu azar Porque eu nunca jogo Na minha conta Só que aí Eu tinha marcado De jogar Self-Tieves Tá feliz A parte do veneno Do Scorpion Se o Craven Tiver isso No arsenal dele Ai Que delícia A petarre Uma das flores Mais raras do mundo O extrato dela Tem propriedades medicinais Excelentes Eu tentei achar ela Um tempo atrás Pra anular O veneno do Scorpion Mas Não tinha dinheiro Pro voo Pra Rai a terra Rai a terra Parece que o Craven tinha Ximari Que lindo Sério Um vegano Sério Um vegano Ai Te fudei Sério Eles estavam Testando as armas Nessa armadura Que susto Eu achei que ele ia Atirar Pra olhar Quando eu vejo o Vapo Que porra Mano É quase uma réplica exata Devia estar tentando Encontrar pontos fracos Que isso Fiz uma maionese Muito boa Sério Nossa Eu tenho vontade De fazer Aprender a fazer Aquelas maionese de leite Sabe Só que eu não sei fazer Mas eu queria aprender Mas olha só isso Noiva Black Cat A Black Cat Eu só entendi Quando eu li Em voz alta Não Eu tenho outro nome Pra você Da nossa esposa Raven Parece que Ele é o chefe Desses caras E tá aqui Pra caçar alguma coisa Essa roupa Do Spider Tá linda Do Peter Eu vou surtar Se eles encostaram Não Se triscarem Ele é man Eita Caduta Pode deixar Toma cuidado Perigo 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 Tem que ser Algum avalhado Ó Ó Ele tá seguro Nossa Na hora Ai Vão me ver Puta que pariu Ele tá seguro Agora deu perigo Perigo Seguro Mas perigoso Ui Não Ah Não Véi Não, esse negócio é muito forte Meu Deus do céu Esse negócio é muito forte Como brilha A minha vida, seu buceta Só falta umas tacadinhas Ai, não, esse aqui não Ai, Deus Pelo amor de Deus Ai, na hora que apareceu a cura Acho que eu vou colocar mais pro ladinho aqui A gente cria a linha Ai, perigoso Perigoso Tudo perigoso Segura Nossa, mano Ali tá seguro Cala a boca Perigo seguro Eu te protejo Não Burra, meu Deus Não, não Não Aqui deu seguro Aqui deu seguro Foi aqui, ó Perigo 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 Não Não Meu Deus Durama Ali, seguro Não Não, não, não Psh, psh, psh Nananeném Que a pica vai pegar Ai, ai, o que tá rolando? Tô aqui Tá cruz Tá cruz Tá cruz Ai O Spider, lá em cima Psh, me arrombei Eu vou acessar esse alvo Alvo não cansa Aqui Caralho, é minha vida, macho Ai, dá pra tirar o escudo deles Eu achei que era só com arma A arma mesmo Ui, ui Ui, 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 uu, uu Deus me livre essa merda Peraí Peraí, moço Peraí, moço Peraí, peraí Peraí, moço Peraí, moço Aqui, ó Eu não sabia que dá pra coisar o escudo Agora venha cá, seus scooters olha aqui chupar um papo você não é nada sem esse escudo não não esse troço tira muita vida socorro socorro peraí nossa quase que eu vi avi nossa tentei mas não deu peraí peraí me dá essa bazuca aqui seu podre ai meu deus eu esqueci de apertar o negócio o homem da bazuca minha nossa senhora ai não me curei merda será será que não vai ser minha será sua imundor vem cá se buzzer pega lapada na rachada tome seu furico pega de volta buceta imundor podre ui olha que ele não joga bazuca em mim tem nem vergonha essa cara dele não tem nem vergonha onde tá mano meu mini mapa sumiu eu fico perdida que eu não sei onde tá é vem acabar aqui cara safado pilantra eu queria muito respostas e não perguntas agora agora foi e tá milita 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 oi gente como é que você tá chupa eu chupei todos polia oi polia como é que você tá minha filha chupei foi todos mulher ao invés de se jogar chupa eles de me jogar de me jogar mas a black cat é uma ladra ah com o quadrado é bolinha ahhh o cachorro oxi não vai ser o xodó de nenhum efeito canino a irmã deixou os cachorros dela solta hein moço eu não tenho vida moço calma totó gatinho totó 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 me quebrou muito mano vai lá vapor e agora esses dentes são pra valer e aí carrocinha tão brasilian ele não é mais rápido que a bola porra seu buceta não moço eu quero aquele ai isso que é foda desse jogo aqui meu meu amigo do céu isso que é foda eu quero um ele vai no outro ai eu me foda porque eu não sei em qual tá indo agora que vocês estão aqui me diz uma coisa o que o craven tá caçando? talvez eu possa ajudar meu deus só queria me curar moço ai ele já não tacou no outro ali ai cachorro sai inferno ai me cura me cura otário aaaaaaah o cachorro acabou com minha vida acabou com minha vida aaaaaaah moço pera ai moço pera ai moço igual sai de sua mãe aquela puta que te botou no mundo porque não teve jeito aaaaaah que é isso? que porra é essa que me curou gente? aaaaaah que é isso? que porra é essa que me curou gente? será que fui eu que apertei sem querer? ah então ele caça fracasso? intimidade? palhaços são palhaços né? ele foi pro outro ali sem nem eu chamar gente olha eu quero pegar esse homem aqui que eu já matei uns cinco desse e esse filha da puta no coisa ta vissando eu devo ter apertado sem querer sabia? meu cérebro fez sozinho porque eu mesmo tava pensando nisso não pega otário chupa um pau mas porra ele já tava vivo caralho olha vou ta te dizendo um negócio pera ai ó ó vou pegar aqui ó ó não é ao contrário Dora porra dorama é assim ó pega aqui ó ai vapor vapor é assim não filha da puta vai direeeito gente quando eu for velha eu vou ser aquelas velhas que conversa com o pessoal da pv que conversa com o povo na novela olha que mano eu vou ta te dizendo sequência de vapor vapor ee mundo nossa senhora tu pode puxar os bichos em cima quando tiver seguro que finaliza ele sem tu jogar no meio dele ah eu vacilei meu que isso Marley e eu não eu ela mãe de ter Marley e eu mais foder séria mais foder Marley e eu mais foder Marley e eu vai espantar os rs poudre se povo poudre não que doido é salvar depois dessa sem querer apertei vai salvar depois dessa, desvelhe a nossa mulher olá, homem-aranha nossa senhora aí o cat e o walk dela assim, ó taco, taco, taco eu não quero ver você, não se eu quisesse ver você, eu tava chamando você eu quero a black cat, cadê? cadê? cadê a minha mulher? uma coisa meio Mulan, né? o grilo puxando assim o pessoal da areia daria já, da neve, assim, da balancha é muito bom um muxu da verdade do nada mano, o negócio era a prova de bala indestrutível não sei o que esse cara é o bichão mesmo é o melhor que pode fazer disseram que você era um matador imagina a minha decepção mano, a roupa dele é tudo pada, véi nossa matarão o duende verde meu Deus, véi esse cara é o bichão mesmo monstrão será que matou? era o Norman, será? o duende verde duende macabro duende macabro? esqueci o nome dele Felicia será que vai aparecer o amor da minha vida? o casal mais cheio de química porra de MJ eu quero é Black Cat ah, oi Miles que decepção isso era do Marvel vs Spider-Man 1, né? eu lembro de ter brigado desse cara surfando na internet surfando na internet tá bom, tá bom essa redação que não escreve dá uma agonia, né? olha gente, eu vou dar uma dica pra vocês que precisam escrever TCC precisam escrever redação enfim escreve todas as merdas que vierem na tua cabeça primeiro depois vai arrumando porque senão você ficar olhando aquela folha em branco nunca vai ter começo escreve qualquer bosta que tu acha que tem a ver com o tema depois vai arrumando vai botando tua personalidade, entendeu? oi Victor, tudo bom? a gente vai aqui no banheiro rapidinho já vem